Minha história de infância não é muito diferente de muitos pretinhos, muitas pretinhas, muitas crianças, na verdade, de periferia, de grandes metrópoles. A minha história, eu brinco com a galera o seguinte, já assistiu Todo Mundo Odeia o Cris? Sim. Eu sou o Cris. Só se vode. Cara, eu sou o próprio Cris, velho. O irmão mais velho que toma porrada de tudo quanto é lado, tentando fazer o certo, mas faz muita merda. Uma mãe muito brava, um pai até quando ele estava vivo era muito presente, trabalhador e tal também, mas aí morreu cedo também. Meu pai morreu com 42 anos. Cara, que jovem. Muito novo. Eu fiz 42, eu falei, fodeu. Passei, ufa, fiz 43. Mas é muito punk isso, né? Então, hoje é muito tranquilo falar isso, mas pensando na história como um todo... Você tinha quantos anos? Eu estava já com 16 para 17. E o teu irmão mais novo? Quantos anos é mais novo que tu? Eu sou um ano e pouco. Ah tá, é pouca diferença. E tenho uma irmã mais nova, né? E aí é muito legal essa parte da minha história, porque é quem me faz virar adulto sendo moleque. Com nove anos, nós temos nove anos de diferença, eu me torno o pai dela, assim. Tipo, ela com três meses de idade, minha mãe tem que trabalhar e deixa o moleque de nove anos tomando conta de duas crianças. E a época era assim que acontecia. E nas periferias, até hoje acontece isso, né? As mães solteiras, por exemplo, tem que se ferrar pra caraca pra poder sustentar a casa. Os moleques, as meninas, com nove, dez, onze anos, tem que tomar conta da casa. E aí, era muito louco, né? A minha irmã, hoje já é mestre em biologia, mas eu brinco com ela, ela é meio maluquinha, porque eu deixava ela no sofá da sala e ia esquentar o leite. Aí, quando eu escutava, bum, cara, caiu. Aí eu voltava lá, tava no chão, falei, puta que pariu, pegava, pô, tá chorando e tal. Então, eu brinco com a minha irmã, que ela é meio maluquinha, porque, pô, eu deixava ela cair no chão, literalmente, batia a cabeça, falei, pô, traz aqui e tal. E, assim, foi uma infância... Cara, não foi uma infância muito feliz, não. Mas foi a infância que fez com que eu fosse o cara que sou hoje. E isso que tu tava morando nessa época... Cara, eu sou um nômade, assim, porque aí a gente morou em Diadema, depois se mudou pra Perus, que é um bairro também de São Paulo. Aí a gente volta pra Diadema, então, e nesse meio tempo acontece muita coisa na história, na vida da família como um todo. Meu pai era alcoólatra, né? Tinha um problema com a doença do alcoolismo, então a gente tinha esse problema dentro de casa, de que a gente tinha que se debater com relação a esse tipo de problema. Então, minha história de infância não é muito diferente de muitos pretinhos, muitas pretinhas, muitas crianças, na verdade, de periferia de grandes metrópoles. Ou de cidades como Blumenau. Não posso fechar os olhos e achar que aqui não tem. Tem, tem muita história como a minha. Mas era uma história do tipo... Até deixou, desculpa te derrumpir. Olha lá, tá rindo, tá rindo a minha desgraça, né? Deve ter falado. A tua irmã comenta. Tô aqui, viu, a maluquinha que você ama. Olha aí, ó. É bom demais isso aqui. Beijo, minha linda. Eu chamo ela de minha cria, minha cria. Mas foi uma infância, por exemplo, que aos oito anos de idade eu tinha que pular um cadáver pra entrar na escola. Entendeu? Então eu tinha esse tipo de violência. Então, quando tu falou, cara, o que eu fico curioso é que assim, da forma que tu teve que amadurecer pra virar o homem da família. E pô, é duas broncas. A tua e a da tua mãe? Sim. Porque imagina, pô, ali era ela sozinha. Sim. Contigo assumindo a responsabilidade, mas era diferente. Tipo, cara, deve ter sido, assim, tu lembra dessa época, do período em que talvez tenha virado a chave pra ti ou isso foi natural? Não, não. Isso, pra mim, pra qualquer criança... Pois é, bicho, não tem tempo pra chorar. Vamos, vamos, vamos. Minha mãe falava isso. Não tem tempo muito pra chorar. Amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo e vamos que vamos que vamos. A minha mãe é o tipo de mulher brasileira que está hoje na base da pirâmide social brasileira. mulher que é a que sustenta esse país pagando imposto pra cacete e no subemprego, né? Ela era cabeleireira, manicure, pedicure, quando dava um tempo fazia faxina na casa das patroas. Então, assim, era a mulher que tinha que ser mil e uma coisas e virava mil e duas quando chegava em casa, porque tinha que ser mãe, que tinha que dar conta dos moleques, tinha que dar conta da menina. Eu não conseguia, obviamente, fazer tudo. Então, é uma mulher que merece todas as honrarias possíveis e imagináveis. Conseguiu criar três crianças de uma forma que nenhum dos três virassem marginais, né? Amigos meus não tiveram a mesma sorte de ter uma mãe como a minha, né? E eu brincava muito, ela está assistindo, mãe é bicho, é história. Eu brincava dizendo, brincava não. Quando eu comecei a fazer faculdade, a gente entrava nas discussões acadêmicas do direito penal e entrava nessa questão de vir polícia, não sei o que, não sei o que. Cara, eu sempre dizia que eu tinha muito mais medo da minha mãe do que da polícia. Porque o meu pavor era, mano, se eu fizer uma merda e for pra delegacia, eu não imagino minha mãe... Tu fala pro policial, não chama minha mãe. Não chama minha mãe. Tu pode me levar quando você quiser. Se minha mãe me tirar da delegacia, eu acho que eu não chego em casa. Gente, eu não vou chegar em casa, velho. Então, assim, esse respeito que eu falei de você criar o respeito pelos mais velhos e aí depois a ancestralidade me apresentar dizendo, não, isso é ancestral. Você precisa respeitar os mais velhos. É louco isso. Então, a criação que a gente teve com a minha mãe, sendo essa mulher batalhadora, criando três crianças, e tendo que se virar pra não deixar a peteca cair, fez com o moleque que eu sou hoje. E eu sou um moleque ainda, eu acho que eu sou um moleque. Mas com a experiência de saber que, porra, entender uma sociedade que eu vivo, eu optei em ser advogado criminalista por boa parte da minha militância dentro da advocacia, justamente por isso, porque para um branco, vou categorizar aqui, tá, pessoal? Para um branco playboy, né, que já tem o pai com o escritório de advocacia, está fazendo advocacia porque a família fez, e olha para o direito penal com um certo preconceito, eu olho para o direito penal entendendo que aquele cara lá podia ser eu. E aí eu sei porquê que aquele cara... Não é que eu sei porquê, eu sei o que levou aquele cara a fazer a tal ato. Seja eles quais forem esses atos. Então, por exemplo, eu tenho amigos de infância que já se foram, entende? Morreram. Os que não morreram ainda vivem bem periclosamente nos bairros onde a gente morou. Então, ter essa consciência, é isso que eu falei, a gente pulava um cadáver para entrar na escola, velho, porque... Tu pulava um cadáver para entrar na escola? Sim, porque aconteceu isso duas vezes, por exemplo, quando eu estava na segunda ou terceira série, os caras mataram o cara na porta da escola, e a polícia não tirava o cadáver de lá, ficava o jornal, sabe aquela cena de jornal em cima do cadáver? E tinha que pular o cadáver para entrar na escola. Cara, o absurdo é que assim, são duas vezes. Uma já é absurdo para qualquer sociedade. Isso na porta da escola, velho. Mas eu morava num bairro de Adema, na década de 90, onde tinha um bairro chamado... Ah, eu não vou... Caiê... Não vou lembrar o nome. Mas era um dos bairros mais perigosos que tinha em São Paulo à época. Os caras matavam um trem, amarravam dois para o outro dia. Então, era muita violência. Era muita violência. De ambas as partes. Você tinha uma polícia muito violenta que, porra, tinha que andar com a carteira. Meu pai falava, não adianta andar com um RG no bolso. Tinha que andar com a carteira de trabalho. Porque só o RG não... Se tu não tivesse a carteira carimbada na época, ou tu ia para a delegacia, ou os caras te pagavam ali mesmo. Entende? Então, sabe? A coisa da marmita de ferro, que muita gente hoje nem sabe o que é. Eu não sei o que é. Marmita mesmo. A galera indo para trabalhar de marmita. Cara, os caras metiam a mão dentro da marmita assim para caçar se tinha alguma coisa ou não. E ia, não, beleza, pode ir embora. Sabe? Está errado? Muito errado. Mas era uma terra arrasada de tanta violência que tinha. Era dois lados não sabendo lidar com a situação. Entende? Então, assim, o Marco Antônio hoje adulto é esse Marco Antônio que tem esse tipo de infância. Teve coisas divertidas? Teve. Depois de um certo tempo tu aprende a conviver com isso. Aí, depois de um certo tempo, a gente se muda para um lugar um pouco melhor, que era Perus, que é o último bairro do extremo de São Paulo, da Zona Oeste de São Paulo. E aí, a gente tem uma guinada de vida que aí a minha mãe trabalha em casa, né? O Marco vai para uma escola que só tem branco e aí a gente começa a ver o outro tipo de bairro. Era um bairro teoricamente colonizado, muitos colonos italianos, então era um bairro quase que predominantemente branco, né? Poucos pretinhos apareciam no meu campo de visão, mas a grande maioria das pessoas que conviviam comigo eram brancos, eram pessoas brancas. Então, essa consciência racial eu também não tinha, né? Vou ter só quando eu fico adulto. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!